Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Vai ser o dia, pare um pouco para descansar um pouco, tá bom galera? Vamos dar continuidade aí, né? Na viagem até Caxias do Sul, tá bom? Vamos nessa aí pessoal. Já ajeitei aí, já vi os pneus, já bati, já deu uma ajeitada na carreta, nos freios também do caminhão. Então, vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. O caminhão tá violento, rapaz. Uma pisadinha à toa aí, que dei no acelerador e já tá pulando com tudo. Vamos embora, vamos lá. A coisa linda de dia, amanheceu o dia, como que é linda aí a paisagem por aqui pessoal. Sentido aí é Caxias do Sul. A coisa linda de dia, amanheceu o dia, amanheceu o dia. Vou tentar passar, ver se eu consigo pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pisar mais um pouquinho no fundo, pra ver se chega lá mais cedo pessoal. Por isso que eu fiz aquela loucura toda ali pra trás, ele cortando tudo. Fiz mais uma doideira aí. Eu fiz mais uma doideira pessoal. E aí É imprudência minha, eu sei que é, mas eu fiz. Tá bom galera? Vocês me desculpem aí, mas eu tô com pressa. E aí E aí E aí E aí e é o ex eu ganhei esse caminhão de presente no natal eu tinha um só caminhão foi um presentão que eu ganhei pessoal eu não sei o que deu lá nos donos deles lá na fábrica que me deu esse caminhão zero tá bom galera e com ele eu consegui ganhar muito dinheiro que eu comprei 23 caminhões e 24 com ele comprei 23 ele é muito bom de estrada pessoal muito bom de estrada o motor ele tem né motor ele tem então a máquina rojeta do caramba e aí 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 Solta os freios aí e dá continuidade pessoal Olá pessoal Caxi do Sul está longe Maquinário Roger Tá vendo pessoal Sentido Sul O pessoal fala Enquanto a Didi eu meti a lenha para lá né pessoal E aí 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 O freio da carreta também tá aceitando bem também mas eu dei uma conferida no Estranho E aí 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 Obrigado.